Muito bom dia, ouvintes da Rádio e TV Claretiana. Você que nos acompanha em Batatais, Altinópolis e também em Brodowski, toda a região pela rede. Um bom dia. Estou aqui em Batatais, no entorno do Lago Artificial, com o diretor de turismo aqui da Estância Turística, para trazer detalhes sobre uma parada, uma parada de Natal que vai acontecer nesse local. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Rodrigo. Hoje, quinta-feira, a partir das oito da noite, acontece esse evento esperado, né? É a segunda parada de Natal da Estância Turística de Batatais e queremos convidar não só os moradores da cidade, mas de toda a região, para que venham acompanhar com a gente esse momento de grande celebração do Natal, Rodrigo. O pessoal entendeu o que é uma parada, Zé Paulo? É um desfile, né? Nós teremos aí a participação dos personagens infantis, Turma da Mônica, Patrulha Canina, teremos a Turma do Mickey, teremos vários grupos de teatro, de dança, enfim, uma grande celebração realmente. Eu posso citar alguns deles aqui e agradecer a participação. Olha, o Projeto Renascer, que vem com o pessoal ensinando aí o nascimento de Jesus, temos o balé da Ecofitness, o balé da Nuap, o balé juvenil da Nuap, Academia Estilo Livre, a Ação Produções Artísticas, Barlarte, a Missão Roly Place, o grupo de dança Batatais, e claro, fechando todo esse movimento com o Papai Noel, né? Com a presença do nosso Papai Noel, que já está encantando desde o dia 26, né? Aqui recebendo as crianças e hoje participando também da Parada de Natal. A gente já acompanha aqui todo o preparativo dos profissionais da Prefeitura, os gradis, a parte elétrica, né? É, um evento organizado pela administração municipal, né? Agradecer todo o empenho aí do nosso prefeito Juninho, do vice-prefeito Dr. Ricardinho, para deixar essa estrutura organizada, com gradis, segurança, iluminação, tudo bem preparado para receber o público. Teremos a feira aqui, né? As feirinhas, o pessoal da Praça de Alimentação, e você que ainda não teve oportunidade, vem e confere a iluminação do nosso Natal Encantado também. Hoje, então, quinta-feira, a partir de que horas? A partir das oito à noite, a partir das vinte horas, e todos estão convidados, Rodrigo. Natal Encantado em Batatais, venha prestigiar! Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana. Legenda Adriana Zanotto